Mas o fato é que as consequências não ficam só na Rússia. Você tem razão quando você fala que é algo mais do que isso, é algo mais sistêmico. No final das contas, você tem aí um problema de liquidez, dado que vários bancos pararam de aceitar ativos russos e a Rússia tinha mais de um tri de dólar, 1,3 trilhão de créditos que estão hoje com investidores e mais de 140 bilhões em moedas estrangeiras só no último trimestre de 2021, terceiro e quarto trimestre de 2021. Então, no final das contas, você tem uma dificuldade das empresas e os bancos russos em recuperarem crédito ou mesmo pagar dívida. Na prática, isso gera, sim, um choque de liquidez que pode ter impacto na atividade empresarial global, enquanto o mundo, inclusive, a gente está se recuperando de dois anos de pandemia e a gente entra num conflito desse porte. Então, você já teve um impacto inflacionário decorrente das dificuldades nas cadeias de produção, você entra nessa nova crise de liquidez que remonta, talvez, até o início da pandemia e coloca mais uma pressão inflacionária. Você tem vários impactos que podem ser considerados bastante relevantes. E, no final das contas, dado que você pode ter essas sanções financeiras decorrentes do choque de oferta, agora a gente está olhando aqui até as próprias petroleiras não conseguirem, russas não conseguirem receber pagamentos e não tem alternativa. E, efetivamente, isso leva a uma situação onde vai ter uma interrupção do fornecimento do gás natural para a Europa. Isso vai para vários outros setores. A gente está falando aqui só de hidrocarbonetos, de petróleo e gás natural, mas a Rússia é muito importante também em mercados de produtos agrícolas. Aí tem trigo, cevada, linhaça. Ela é uma exportadora relevante no cenário, na cadeia global. Isso pode até afetar mais outros perfis de países. Aqui no Brasil se fala muito em fertilizantes, mas nesse ciclo global dos preços de alimentos, talvez outros países sejam até mais afetados com isso. A gente vê muito nas imprensas falando sobre a Turquia. E não só, não fica também só no agrícola. Você tem também a quantidade significativa de componentes para a indústria de semicondutores. A Rússia tem 90% do neon semicondutor que hoje é utilizado pelos Estados Unidos. Fora o que você tem de produção de metais, como aço, minério de ferro, alumínio. Todas essas cadeias globais vão ser influenciadas e provavelmente você vai ter aqui impactos nas ações das empresas. Não é nosso objetivo aqui falar quais ações, a gente não está dando recomendação de investimento, mas é importante saber isso. E aí a grande dúvida fica em que medida essas sanções podem estimular a Rússia aprimorar o seu ou, junto com a China, desenvolver um sistema de pagamentos alternativo. Uma ideia de você realinhar um sistema de pagamentos ali nessa região mais do Oriente. Ninguém sabe direito qual é a expectativa, mas pelo menos já começa a se especular um pouco nessa direção. Só que, para saber como tudo isso vai acontecer, vocês vão ter que continuar acompanhando o Cashless. Então, até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.